E aí meus amigos que saem do canal É... Infelizmente hoje era pra ser Eu demorei a postar vídeo Que eu tava atrás dos ingredientes Da ração É... Eu não tava querendo postar agora Porque eu prometi a vocês Que meu próximo vídeo seria sobre a ração Só que aqui na minha região Eu tô com Um problema de encontrar um dos ingredientes É... O cara me prometeu Que daqui pra sábado Ou seja, daqui pro final da semana que vem É... Tá chegando E aquele negócio Eu não vou tá passando pra vocês Os ingredientes assim Porque o certo não é apenas divulgar O que é feita a mistura E sim mostrar fazendo O certo é mostrar fazendo Pra aprender e depois não ter dúvida Então meus amigos Por isso a demora Eu tava segurando Eu sei que é ruim para o canal Ficar sem vídeo Mas assim É... Promessa é dívida Eu prometi a vocês Mas infelizmente Eu tô vendo muita gente cobrando E eu resolvi fazer esse vídeo Pra dar uma satisfação Eu tô... É um problema de encontrar Um dos ingredientes da ração Então assim O cara me prometeu Que semana que vem Ele consegue Tá chegando Aqui é um lugar É... Distante de tudo Então assim... É mais difícil Tá chegando as coisas Mas... Pra atualizar Aquela... Aquela caixinha ali Tá com filhote Caixinha aqui Dois filhotes Calopsita O macho tá chocando Com cinco ovos Aqui é a fêmea Ela choca durante a noite Caixinha aqui Com filhote Eu já vi que vai sair Um albino dos olhos vermelhos E um branquinho Sem ser albino Eu sei que tem dois Por enquanto Aqui Esse daqui é um filhotão Que já saiu É... Aqui é um dos filhotes Dos brancos Que já foi da outra ninhada É... Tá aqui Já Aqui dentro Aqui dentro Tá a mãe Ela já tá colocando ovo Então... É... E também já tá com o filhote É da mesma cor Daquele que tá aqui fora E tá com ovo Eu não vou Tirar esse ovo Vou deixar Ela tirar mais uma ninhada É a terceira do ano Aqui a mãe É a terceira do ano E eu vou deixar Ela tirar novamente E encerro a ninhada com ela Aqui é o filhote dela Tô desperto Grandão Filhotão Tô aumentando Nasceu nove filhotes Nesse período São nove filhotes Eu contei Por alto Então meus amigos Na verdade É só mostrando aqui Pra vocês a criação Que tá com tudo É atualizando Para quem segue Nasceu nove filhotes Nessa ninhada É... Nessa daqui Eu tive que tirar o macho O macho Deixei só a fêmea Cuidando do filhote O macho É o azul Que tá aqui Ali ó No piso da gaiola Perto da areia Que eu coloco Ele tava justamente É... É... Batendo no filhote Tava puxando Arrancando as penas Comendo E eu resolvi tirar Aqui tá a mãe Ó Alimentando aí Do filhote Ele também já tava fora Só que fica entrando Aqui é o outro São árvores bastante lindas Ó Já tá aprendendo a voar Muito linda mesmo A cor deles Assim É um verde Bem... Um verde com amarelo Bem lindo E aqui tá outra Essa daqui Foi minha decepção Ela tá com bastante óleo Dentro da caixinha Aqui do canto Mas não saiu nada O macho que fica com ela É aquilo ali Que tá na porta E não saiu nada Foi minha decepção Dessa vez Eu pensei que Eu pensei que Esse macho aqui Antigo De 5 anos Não ia conseguir Galar a fêmea E Nasceu dois filhotes Só que um não conseguiu Sair do ovo Eu tenho até um vídeo Gravado Eu vou tá postando Pra vocês aí Na sequência Após o vídeo Da ração Agora eu só vou postar Outro vídeo Assim que eu conseguir Os ingredientes Da ração Que eu passar pra vocês Como eu prometi Então O meu próximo vídeo Se eu demorar Já sabe É porque eu tô aguardando Os ingredientes Dela Tá faltando só um Ingrediente Eu já comprei Todos os outros E esse não tá em falta Aqui tá as calopsitas É... Eu... Eu separei A calopsita Essa daqui E aquele macho Porque ela tava Atrapalhando a choca Como vocês podem ver Ó A fêmea tá ali Ela tá chocando certinho Durante a noite E o macho passa Durante o dia Então só foi eu remover Esse outro casal Que tava atrapalhando É... Que ela resolveu entrar E bora ver no que dá Então é isso meus amigos É... E olhando assim por alto Não tenho certeza ainda Porque são muito novos Acabaram de sair Esses filhotão É... Mas olhando assim por alto Eu acredito que vai ser Os quatro que saiu Que ali também O outro já saiu O verdinho entrou de novo Eu acredito que vai ser Os quatro machos Mas bora aguardar Um pouquinho É... Eles pegaram a idade Pra gente ter a certeza Definitiva Que ainda são muito novos Tá com pouco tempo Que saiu O bico ainda tá Em formação Eu acredito que vai ser macho Pela tonalidade Ó como essa ave é bonita A tonalidade dela É uma ave bastante linda Um verdinho bem Bem bonito mesmo Clarinho Ó Ó Tá vendo? Bem saudável A vitamina... A ração que eu faço Ela tem bastante vitamina É... Fortalece as aves Para a reprodução Tanto também É... Pra deixar os filhotes Assim ó Com as pernas bonitas Brilhando Ó Tudo saudável Nasceu tudo forte E saudável Os filhotes Então é isso meus amigos A minha demora Pro vídeo Foi justamente por isso Eu não queria Tá postando o vídeo É... Porque eu fiz uma promessa Que o meu próximo vídeo Seria sobre a ração E promessa Pra minha dívida Então Eu peço desculpa A vocês É... Eu vou Agora De certeza Eu só vou postar um vídeo Assim que chegar Esse engrandinho Que tá faltando É... E eu acredito Que daqui pra sábado Da semana que vem Agora Essa semana que vem Eu tô postando Bem certinho Como é feito Pra vocês É... Tá experimentando Na criação de vocês Eu acredito Que vai dar certo Na minha deu Até a ave Ali Um macho Que... Muitos Dizem que É... A ave A partir de 5 anos Elas não conseguem Mais galar as fêmeas Porque Já tem uma certa idade E não consegue A fertilidade dela É muito pouca Pra você ver Tá aqui ó A prova Que a ração Ela tem uma vitamina E estimula Tá ali Tá com filhote Já tá até grandinho Eu vi umas peninhas Brancas Não sei se vai ser Albino também Mas o da viveiro Menorzinho ali Já tem um albino Pra minha criação Essas aves aqui Eu vou ver Porque pra mim Que os 4 que eu vi Que tava de fora É... São machos E eu não quero ficar Com a quantidade de machos Sem ter as fêmeas Porque aí No caso Vai ser só consumo E não vai ter reprodução Não vai ter aumento Da criação Então eu quero ter Um equilíbrio Eu quero ter Uma quantidade de machos Com a quantidade de fêmeas Pra ter um equilíbrio Então é isso meus amigos Vocês que tão chegando Assistindo pela primeira vez Se inscreve no canal Ajuda a gente a bater Os 4.500 inscritos Quem já é inscrito Muito obrigado Por acompanhar o canal Continua assistindo Nossos vídeos aí Deixa aquele likezinho Pra eu saber Que o meu trabalho Tá... Tá sendo bem aceito Por vocês É um modo de incentivar O canal A tá trazendo conteúdo Peço desculpa novamente A vocês que me seguem Porque eu fiz a promessa De trazer o vídeo Da ração Porém Não tem O material Não tem Um dos ingredientes E eu tá passando Pra vocês Sem tá mostrando A quantidade exata Pode não dar certo Então bora ter calma Semana que vem aí É... Eu vou tá Dando uma passadinha lá Quando eu puder assim Uma horinha Eu vou tá dando uma passada Pra ver se já chegou O que tá restando E bora ver no que dá Então meus amigos Um abraço Um bom final de semana E aguardo o vídeo Da ração Eu garanto Que vai É... Dar certo E vai ser Um grande incentivo Para as suas aves Estarem reproduzindo Ao mesmo tempo Sendo É... Uma ração Bem forte Bem vitaminada Então meus amigos Ajuda o canal A crescer Se inscreve Deixa aquele like Ajuda o canal E bora seguir em frente Abraço meus amigos Tchau 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 Tchau